BELMIRO MEMES 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 Eu sou comprometido, rapaz Você quer me ver morta? Minha namorada vê um negócio desse aqui Vai chegar já de cutilada no pé de minha orelha Estou casada há um mês e quero fazer uma surpresa pro meu marido O que eu faço? Meu conselho é você fazer alguma coisa entre vocês dois Um jantar, com um vinho gostoso Com uma lingerie diferente, faz uma massagem nele Coisa desse tipo, sabe? Que envolvam os dois E eu sempre indico fazer coisa simples aqui Porque é isso que eu valorizo Claro que você dar um carro pro seu marido ia ser espetacular Ele ia adorar Mas ele ia gostar do carro Não é uma coisa ligada entre vocês dois, entendeu? Pro casal eu acho mais importante as memórias que um tem junto com o outro E não os bens materiais que um deu pro outro Deu pra entender, né? O que eu quero dizer Se puder dar um presente bacana E ainda ter uma noite especial entre vocês dois Melhor ainda, faça o que você puder Peguei a mãe do meu colega Devo contar pra ele ou fico quieto? Tu pegou ninguém, rapaz Eu fui olhar teu perfil, tu tem uns 12 anos, 11 anos Deixa de inventar a história Cadê tua mãe, hein? Ô tia, pega teu fio aqui Tia, o menino tá inventando conversa, tia Se isso aí for verdade, você ligue pra polícia Que essa mulher aí, essa mãe, é abusadora de menores Que tu é uma criança Eu acho que tu nem pinto, tem Vai dormir e te cheirado Gosto muito dos seus vídeos Obrigado, tamo junto Bom, minha prima contou que tinha perdido a virgidade E quando eu fui tirar a satisfação, ela quis brigar E pra que diabo tu foi tirar a satisfação, menina? A prequinta é dela ou é tua? É cada um... Ah, pronto, eu até imaginei a cena agora Que história é essa de você estar perdendo a virgidade? Oxe, o que que tem? O que que tem? Você me deve satisfação Não, pô, mas eu perdi minha virgidade foi com a minha prequinta Não foi com a tua, não Não, mas você é minha prima Me diga com quem foi Quique? Quique? Quem é esse Quique? O que que você tem a ver com isso? Me discuspe Eu tá sendo grossudo com você Mas o coiso é dela, mulher Ela faz o que ela quiser Bora, bolas Cada tatu que cuide de seu buraco Eu tô ficando com a pessoa E o melhor amigo dele quer ficar comigo O que eu faço? Pergunta boba é essa, menina O que que tu faz? O que que você quer fazer? Quer ficar com o cara ou não? Se quiser ficar, vai lá e fica Se não quiser, não fica Ora, borboletas avô, hein É cada uma que parece três O que fazer quando a mulher amanhece possuída pelo demônio? Outra pergunta besta Meu Deus Leva pra um padre Tu nunca assistiu filme de terror, não, foi? Quando a mulher fica assim, leva pro padre De preferência exorcista Que já tá acostumada a botar Sai do meio, demônio Sai mulher do corpo desse demônio Ou então dá algum doce pra ela Às vezes quando minha namorada tá muito agitada assim Muito nervosa Dô uma chapa de vampiro pra ela Que é aquele doce que você fica mastigando macio Parece uma chapa de vampiro mesmo Por isso que o nome é chapa de vampiro Porque parece uma chapa de vampiro Ai que coincidência Eu dou a ela que ela chega cochila mastigando Fica ali sentindo o docinho Nem parece que é bruto Nem parece que é valente Chega mansa, onça Às vezes funciona também Então doce pode ser bom Como para de fogo na persegita Da próxima vez você me manda em português Que chinês eu ainda não entendo não Não sei ler não Não consigo mais falar as palavras corretamente Só consigo falar gostoso Empisteado Cheio de pulga Pleplecto Igualzinho a você Me ajuda Você está com a doença chamada Todo vídeo eu invento uma doença nova Lá vai eu com mais uma doença Você está com a doença chamada Belmirichus dialetation Que veio do grego Belmirovski dialetovski Que é quando a pessoa assiste muito meus vídeos Começa a falar igualmente a mim Fica meio possuída pela alma do Belmirio Como se sesse eu A pessoa fala como se sesse Aí fala gostoso Cristo Redentovski Fiz de texirã Fiz de Peppa Pig Sai do meio Pra curar você tem que parar de assistir meus vídeos Mas aí eu não indico parar de assistir os vídeos não Porque né Besteira rapaz Você não está roubando Não está matando Então está de boa Está tranquilo Fui casado 5 anos E terminei com a mulher Tem mais ou menos 1 ano A desgramada começou a malhar Fez tatuagem Aula de dança Mudou o estilo de roupa E está mais bonita Quero muito voltar agora O que eu faco Faço Menino Eu até pensei em largar minha namorada Pra ficar com essa mulher aqui também Estou brincando Eu acho que você deveria fazer o mesmo Meu querido Se cuidar Cuide de você Fique mais atraente Pra quando ela lhe olhar Ela sentir a mesma coisa Que você sentiu Quando ela viu Nossa fulani Não é manteiga Mas está uma delícia Fica o conselho aí Pra geral Quem quer atrair a ex de volta O ex de volta Cuide de si mesmo Fique mais bonito Se transforme Que a pessoa quando vê você Chega a dar um negócio Fala Rapaz A pessoa ficou boa Parece que era eu Que estava estragando a pessoa Que a pessoa está maravilhosa agora E é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe o seu like Ative o sininho de notification E assista meus outros vídeos Clicando aí Tchau Até o próximo Rau Tchau